Música Bem-vindo a mais um Jesus Gourmet Deixa eu segurar direito aqui Vamos fazer uma comidinha diferente Hoje uma coisa que eu gosto de fazer Que é fusão Vamos fusionar Mas tudo bem, você entendeu Vamos criar uma massa Vou usar hoje um rigatoni Rigatoni 500 gramas de rigatoni Eu vou fazer um molho A partir de machixe Com carne de costela moída Vamos mexer um pouco com o nordeste Por isso que a gente vai ter O rigatoni que eu já mostrei 500 gramas Meio quilo de Carne de costela moída 350 gramas de machixe Picadinho assim Meia cebola roxa 2 dentes de alho Azeite Minha mãe vai ficar muito brava 2 pimentas vermelhas sem semente Para ficar mais fraca Só o corpinho dela Bonitinho, picadinho assim Uma colher de chaletou milho Sabe aquela estrada de tomate assim pequenininha? Qualquer marca que você quiser Pode ser essa aqui 500 ml de água 500 ml de água Sal e pimenta torreiro Como sempre Para dar aquela temperada Daqui a pouquinho a gente mostra Eu ia falar feitura A fofinha está do lado aqui Eu não quero que eu mostre ela Porque ela está toda descabelada É muito brava se eu mostrar ela toda Daqui a pouco nós volto Tchau Espera aí Aqui eu já refoguei a cebola Para ficar mais rápido Eu tenho um vídeo O alho E já acrescentei a cebola Tá vendo? A cebola, o alho está lá Ah é, a pimenta Valeu O que eu vou pôr agora? O que eu vou pôr agora? O que eu vou pôr a carne? Tá? Vou pôr a carne E a hora que ela começar a soltar Aqueles caldos Vai começar a ter aquela aguinha no fundo E a gente vai começar a colocar os outros ingredientes Tá? E a volta ali Aí como eu disse A gente vai começar a soltar aquele caldinho Tá vendo? A gente vai aceitar o sal A pimenta do reino Tá? Foi muito Agora não é porque eu vou pôr lá no final Que pode acertar Tá? Não sei o que eu sou disso Tá? Passar a metida Agora vai o tomilho A ver A ver O milho O que é o tomate Vamos misturar bem, vamos encorá-lo em rumo, já tudo está alto para a carne, para ajudar a misturar, que coisa ruim, agora o manchiche, sobrou um lá, está bem misturadinho, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui um pouco melhor, se você não tiver pode ser um fogo creme, não esse né? E fogo bem baixo, aí eu vou adicionar água, vou deixar cozinhar também, vou deixar praticamente ele cozinhar, no tempo, eu vou deixar a água do macarrão, lá, vai cozinhar bem devagar, fogo bem baixo, tá? mais fácil, se você puder pegar o estudo aqui embaixo, macarrão jacuzzi, e aí está linda, só dá uma certificada no sal, e aí 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 Eu acho que agora é aquela parte ruim Vamos ter que comer Eu não vou sofrer porque eu compro pimenta, sabe? Tem muita fastidagem com pimenta Eu acho que tem gente com idade que vai chorar hoje Mas beleza Tá mandando aí a detalhe Aí pronto que eu vou fazer um prédio Peraí que já vamos Tá aí, tá pronto O rigatoni O molho de carne de costela moída E machixe Como eu disse agora é só comer Faz um clima de favor pra nós Se gostou, curta e compartilha Youtube, Facebook, Instagram, Twitter Tem tudo lá No final do vídeo eu vou colocar os endereços, tá? Segue a gente, faz favor Dá uma ajuda aí que estão precisando Valeu Bom, aqui está Certo, obrigado Onde está? Me uしj 入ren